Gente, eu tô vivendo mais uma etapa com o Noah e lembrando o que minha mãe e minha avó falavam, né? Que quando um filho fica doente, a gente fica doente junto. E assim, é uma sensação tão... é uma sensação tão ruim, né, Bela? Nossa, demais. Só de ver ele assim com essa tossezinha, sabe? Não dá aquele sorriso que ele dá todos os dias, dá um aperto no coração, não é? Mas daqui a pouco, ó, tá 10%. 100%, né, filho? Não é? Vamos lá. E tudo que minha avó e minha mãe falavam quando eu fazia bagunça, ou quando eu não queria comer, ou quando eu ficava doente. É verdade. Tudo que eles falavam, gente, acontece. Hoje a gente entende. Então vai um recadinho para os filhos que ainda não são papais. Honre o papai e a mamãe. Os avós. Porque tudo que eles falam acontece, tá? E um dia vocês vão ver que era a mais pura verdade. Vamos lá.